kkk aí galera seguinte mano nossa a perto se tu jogou campeonatos importantes não pode jogar de maneira imbecil mais em ou se tu fizer isso ninguém pode falar nada é isso vai dar o teu cu david falcão underline o cara é bom velho os caras são bons mas os caras é uma idiota cara tem que fazer o jogo tá mano o jogo tem um bagulho no meio do nada que te trava no nada do nada 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 no meio do nada nada tudo mal feito também cara nego ganha ainda para desenvolver esses jogos né deve ser de graça aqui desse trabalho comunitário o que eu dou aí depois passa um retardado pulando e eu pino essa é muito legal realmente eu tô com o braço olha olha a bala que eu dou aí depois passa um retardado pulando e eu pino essa é muito legal realmente eu tô com desânimo de jogar isso aqui é sério mesmo cara é essas horas que eu penso por que que eu não fiz uma facuzinha hoje eu estaria lá no container tá ligado que de santa maria vai entender e eu tá muito suave não tô aqui jogando o rafael pro league dois mil dois mil não tem como é só comigo que acontecem as coisas velho não acontece com mais ninguém mano não acontece com ninguém ninguém não acontece com ninguém velho olha isso velho o cara se o smoke pulando de eagle mano tá ligando ficando na cabeça do outro de uma bala velho vamos lá no parque porque está aqui no meu corpo antes só leva 19 em perceba o seu lugar na sociedade por favor em Anderson souza por que você está atirando no meu corpo virgula endis interrogação você tem que perceber a sua realidade e a sua posição na cadeia alimentar meu amigo o martírio o chito que tá vindo chorar né o baço parabéns aí eu quero que a de prova que eu quero um picolé um prêmio tomando cara que espamando o corpo aí tomo isso é a mesma coisa toda vez os caras é isso os cara começa a espamar corpo tá ligado aí e depois em falar nossa o cara é muito tóxico ele comentou no meu perfil é porque será né o cara que vamos fazer o corpo e o corpo gratuito tá vendo aqui dentro desse jeito eu tenho um cara me travando mais um mais um mais um mais um mais um mais um dead hp dead hp do meu cará não morreu eu tenho azar também né olha a posição que fica esse bote do cara olha lá tá terminando meu corpo de novo cara é esse cara tá querendo tomar um mais um elogiozinho esse cara tá querendo tomar um mais um elogiozinho esse cara catch catch mate morri cego azora velho por que que você não vira alp porque eu não gosto muito obrigado ah eu desisti dessa live aqui caramba ninguém clipou o round ali que eu fiz tá ligado por mim que se matem todos apeteu calma meu filho não faz você está impossível dentro do vidro pegou m4 vou fazer barulho aqui ele vai querer pelo fora então pô cortava a rotação pelo fora oi peraí eu tô acima do cara peraí peraí 1 até 4 e aí velho e não acha que eu fiquei cara que tinha o time mano talvez também estou buscando velho está me ajudando velho e se tipos de dano eu mano eu tava no rod mó bom ia matar o terceiro boneco já matado dois vai lá mano eu pensei desliga tá ligado Ficou de alto no ar, tio tio toro, pô mano, cala a boca, caralho. Tô 4x6 aqui, tô aqui na esquina, velho da ratos. Ah, mano, que hosteira, cara. Não, foi a opção, foi a opção meu. Desmocou liga diferente, tô passando aqui já. Cara, fez de liga. Tava até ele. Eu fez. Tem um moço com certeza. Vou desmocar o topo em liga, viu? Smoca, desmocca. Nossa, foi errado. Tá de boa, tá de boa. Pássimo, vou matar. Não é possível, o cara é cheater, vai lá, seu velho. Dois esquinas, dois esquinas, dois esquinas. Ah, que caralho, velho. Dois esquinas, mano. Pode ir pra sua varanda? Haha, comeu, velho. Nossa, velho. Dois meio, dois meio. Tá bom, velho. Fala, deixa eu bater o escuro daqui a pouco. Agora o que é escuro. Eu tenho HE pro plot aí, pô. Pode ter bunker. Aí, escuro, mano. Por que você não me escuta? Escuro. Quero, quero, quero. Eu não entendo, velho. Caralho, velho, caralho. Mano, nem que eu não me escuto. Dá, eu jogo é juntinho. César, você joga em equipe. Eu tô falando. Vamos dark clear aqui antes de ir embora. Caralho. É a Lady Gowles, né, guys? Lady Gowles. Caralho, ele pareceu a Hornet, viada. Trapa a bomba aí. Eu vou... Vamos agora. Tem esquina agora, temer agora. Pra ver, Rafa. Dominando 3D, Dominando 3D. Tem que pegar o Rafa. Sim, quero, prepara. Bunga. Bora, bora, bora. 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 Hoje a noite tá com... Passagem ali com 10 em carroça Desculpinho. Tá lá no Oneway. Hahaha. Ai, meu Deus, velho. Esse aí, se não fosse ICS, eu ia estar trabalhando no mercado nele da esquina da casa dele, o History. Legal. Se não fosse ICS, não, né. Se não fosse Alper, né. Se não fosse Alpi. Retardado, gordo, cara. E aí nunca viram É isso aí galera Estou muito contente Agora o Mendes Nem falar O que é 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 é que é que é que é que é que é o que é 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 Na batida, o rei do cruz Titânio é fenomenal Titânio é fenomenal